E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal Rimas Flow HD, obrigado de coração a todos vocês e deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal Rimas Flow HD obrigado de coração a todos vocês rapaziada, deixa o like e se inscreva no canal, bora lá assistir mais um vídeo e aí pessoal, bora lá assistir aqui no canal, bora lá assistir aqui no canal, bora lá assistir aqui no canal e aí pessoal, bora lá assistir aqui no canal, 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 bora lá No momento você vai perder, sabe que a bola vai chutar o balde Na verdade, falou KFC, por isso que sem achutar o balde Mas minha dupla é UFC, cês entraram no rig, pronto pro nocaute O UFC, entrei pro rig, pronto pro nocaute Não, mano, é KFC, então toma uma nessa difícil pra ele, porra Eu falei de rango, que é um desenho, eu te trouxe motivo Mas o básico é assim, pra ele ganhar é só no lado pejorativo Nossa, não pode atacar que ele fica magoado Mano, sem maldade, eu já falei outra vez que você é um desgraçado É, UFC realmente, mano, porque vocês aqui não rimam na batida Ultimente parte, porque hoje vai ser a última luta aqui da sua vida Vai ser a última luta da minha vida, eu rimo no discernimento Nível baixo vai ser a última luta desse momento Mas você vai entender, que o rimam não é o prêmio seu JP Quer falar de luta sozinho, mas falta aqui a do WWE Você tá no W.com, o seu rap nunca foi gratuito O apolo, mano, é mobão, sabe o rap vem com um intuito Você sabe, na sua mente é um choque, você toma um curto circuito Mas é UFC, é cinturão, os perdedores só sinto muito Já é magrão com o casaco da vente Ah, tá se achando pico O cara não tem 15 quilos, então se bater um vente, certeza cê não fica Já é fico, você gosta de mandar um improvisado, você vem acelerada Sendo que você é todo emocionado, mas sabe que você agora vai derralo Eu acabo no bagulho agora, sabe que você tá na boca, agora não vai brincar Eu acabo com a cena, eu vou te dar o tio lá, eu vou te dar o tio lá Sendo que eu quero, você tá falando muito por isso que agora você vai dar o meu Sendo que eu não tô entendendo o que você fazia É, parceiro, esse que eu vi, Jody Man, o seu melhor patinho entre os MC E você tá ligando, mano, que agora eu vou ter que matar Até porque mano, pode ter certeza que a sua pupila vai dilatar Pode ter certeza, mano, que agora eu tô voltando pra atirar Eu passo nesse e você bate nesse O papo vai comer e você encerrar Rima de chato, pega a missão que agora me intrigo Que nesse momento eu longo coligo Mó satisfação matar o meu amigo Sendo que agora a rima de censura Cê quer a espida inflou logo pro filho Mas logo do rapadura Essa foi sua rima toda Lá fora nós é amigo, aqui dentro inimigo Quero que se foda Meu parceiro, sua rima não é bem-vinda É mó fácil ganhar do magrão Então, cuzão, por que não ganha ainda? Tá ligado que eu cheguei, mas eu não aproviso Sabe que agora no fita eu já alinizo Por que cê sabe cê é meu amigo Não conseguiu ganhar do magrão Relaxa, pô, aprende comigo Ué, eu não me atacou E fala que ia ganhar da reina, do tio Lala Viu que quando eu rimei, meu parceiro, só foi o bala Você falou que era filho do rapadura Só que no fita eu sou singelo Na verdade não é rapadura Tô de eu te rapo e fica só farelo Não fica só no farelo sem estresse Essa tua rima até me lembrou da FMS Eu tô desempregado? Puta palhaçada Lá eu amassei do alado e te deixei desempregada Falando de rapadura, quem já ouviu que o Nordeste te veste? Paca, porque o bagulho é bem louco O Nordeste te veste, pirata o saco Só que parceiro, cê sabe que agora Ela vem mandando um desenvolvimento Chega uma vez, eu ganhei uma também E agora mato sua cara mais pra dentro Esse é o cara que vaga o Orochi E esse é o cara que quer ficar de deboche Mas não adianta porque não tem rima Quando o Breno rima, certeza que ele leva o clima Você chupa o Orochi Desde sempre tá falando um monte de coisa Sem maldade que moram agora Já me ouça, tipo o Orochi Eu vou causar seu fim Se você abrir a boca, vai sair mainstream Você tá ligado, mano, que agora diz a Lima Papa Cristo, para com os papos de Orochi O cachorro pro irmão é a buceta da sua prima Eu vou limar aqui de volta Como segunda, sexta, sábado Tô com o gostinho da buceta dela na minha boca É quarto, então relaxa Você tá ligado que o Mike te esculacha Ele chega e se aprofunda Você rima assim, você tá com uma pulga na sua bunda Cusão, cê rima 12 versos e não teve folga Quando o assunto é Orochi, o Mike se empolga Esse era o meu suporte Cê mama o cara na da Main Street Hoje eu vou perder e vou deixar duas mães tristes Olha, olha, olha o Brenos aqui falando Ele do Orochi quer vir bigodando? Tá ligado que você é o infeliz Cê fala que o cara mama o Orochi Dá pro puto de Paris Nada fez, sem maldade, como é que pode? Eu tô bigodando, dois emícias em bigode Tira, tira Calma, 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 calma Calma, 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 calma Você tá no caso que eu vou ir mano Nessa quinta na minha banda não chegou desumildade Ele falou que nós é dois MC sem bigode Olha aqui o JP, o rei da puberdade Mano, sei lá, o que nós tava falando mesmo Mas tá ligado, eu tô pequim procurando mesmo Mas desse jeito, mano, porque eu não tô nesse enterro Cê só vai ganhar contando Ah, com meu erro Ah, com meu erro? Claro, só que você copia o cara em desespero Se falou do Mike, eu vou zoar seu amigo Que quando vai dar sem a camisa, mostra o umbigo E facilmente já cheguei pra te bater na TBT Porque você sabe que eu tô no caminho Mano, papo reto, ele falando teu projeto Que ódio, eu me convido e você tá no projetinho Agora você pega a visão que aqui nesse momento Você vai para lá em Springfield Você tá com o teu guru Aqui eu sou todo duro Na tua frente eu já te mato Com teu fone, Holyfield Ah, eu continuo Cê sabe que nesse momento canta e logo flu Aqui só sorridente Você me mostrou o dente E eu já vi de repente que essa porra tá sem flu Cê quer falar de academia, você é comum Depois que eu te jogar na cova Cê vai ouvir o sepum Ahê, cê tá me truta Quando eu tô te esplancando meu mano Você já fica insegundo E um segundo Eu mostro que eu tô indicto E eu vi que tô te esplancando Sério, você aqui só tá panguando Sério que trocadilho com o Kant Você tá trocando Porque você tá uma bosta no trocadilho Igual você é no troca filho Igual você é no trocadilho Você é um puto fraco e neandarilho É porque você é neandarilho no conflito Então troca de filho do Kant Bata o teu filho bonito Ah O bagulho vai pra gastação Já no pique do tempo Não leva com o coração Pode crer que o bagulho é desse jeito É semisfério Nesse momento sabe que aqui tô no critério Os cara trocam filho Pode crer que é seu mistério Você é do rap dos rap Porque tu não é seu estéreo Pelo amor de Deus eu me concentro Não troca não O Tyler vai ficar com a cara pra dentro É Ser competente Não quero ver meu filho com 300 cent Ah, suave, você sabe Eu não quero ter um filho que se chama Tyler Todo respeito eu sou franco Tyler... Ah, na medida Mas a sua feia é o atentador O O O O O O O A sua feia é o atentador Pudor Homenagem ao talento é creator Reclame com o criador Aí o Dino Você assiste o povo Na moral, aconselho a nascer de novo O O O O O O Mano eu não sou Peter Cheque Porque Primeiramente mano eu não sou cheque Mas eu meto o golpe que Ibrahimovic e eu também não sou sueco Eu Não tenho uma almôndega Mas tenho uma rima que é da alfandega Sem rimando só se abaixa Rimando agora contra o off omega Você acha mesmo que consegue Mas não importa aqui pra vocês Pois a rima é muito chata e eu conheço de vez Nós é os MC que desrespeita as leis O Johnny rima se igual a mina do ômega 3 Não é a mina é uma coroa É mas também a mina tudo numa boa Meu mando sabe a vacilação Asterix e Obelix contra César Mas vocês não virariam César nem confusão Porque cê sabe que vocês são um horrível Sabe que você é tão chegado nível Cê vai perder então cê toma serva Você é o barulho Já você é o reserva Eu não sou o reserva Calma nego que eu já timo agora eu te espanco Nem no seu fluxo reserva Eu sei exato o momento que eu saio do banco Mas cê quer pita Lasas que bota Calma que eu timo agora que você não viu Faz uma fusão dos em dois Eu mato com uma bala Eu mato com um kill Topo kill Isso não é drill Sabe nesse momento tô sutil Nesse momento você sumiu Cê vai bater os dois Não dá nem um pio 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 Sabi Subiu Canta e manda um patrocínio Eu quero me trajar de kill Eu quero me trajar de kill Mas não se prepara Agora babou o ovo Mas cê batalhou com o cara Não mandou uma rima rara Então é interessante Volta o Neo de novo Já que cê quer mamar o Kant Ele não quer mamar o Kant Deixa de ser fudido o kill Ele tá reconhecendo a correria do amigo Porque cê sabe Mamãe não vou te dizer Você que era pra tá trajado de kill Já que você é o primeiro kill a morrer Ele não vai morrer Nessa você se fudeu Trajadão de kill matei O que aconteceu? Aí você não pega Eu que me odeio descenda Falou de coroa e falou de mina A mina usa o páscoa e a coroa Eu guardo na cabeça Isso é uma mina no campo minado Cê não quer esse campo tá deluminado Já pega a visão agora é meu chegado Desce esse dois caras desqualificado Porque você sabe que isso é rimetola Que eu falei só de camisa Foi tu que pensou em rola Obrigado de coração a todos vocês pelo apoio e pelo carinho E deixa nos comentários Top 5 ou Top 10 melhores MCs das batalhas rapaziada Obrigado a todos vocês pelo apoio Ativa o sininho Se inscreva no canal rapaziada Obrigado de verdade a todos Tamo junto É nóis Falou